Bom dia, Monja. Bom dia. Mais uma apresentação, mais uma defesa pública. Tu vens da 15ª turma de formação de psicanálise. E hoje tu tens 30 minutos para apresentar o teu trabalho, intitulado Atenção Plena e Psicanálise Manísta, Iluminada e Inconsciente. Ok? Muito obrigada. Bom dia. Bom, primeiro, primeira questão, eu vou dizer o que a meditação não é para nós. Não é relaxamento e nem é uma técnica para ficar zêêêê. Então, vamos seguindo. Definição de termos, contexto histórico. Então, meditação, nós vamos estar olhando inicialmente no contexto religioso, filosófico, no budismo, onde é chamado Bhavana. E, no secular, nós temos o chamado Mindfulness, Atenção Plena, que vem inicialmente do budismo, de uma prática chamada Sati. E nós temos a prática de meditação de atenção plena na respiração, que é praticado sentado, ou em cadeira, ou no chão, ou de pernas cruzadas. E as práticas de atenção plena durante a atividade. Bom, já existe meditação uns 5.500 anos, que se saiba, que se tem comprovado, obviamente, em mais tempo, por causa da xamânica, do xamanismo e da contemplação. E é o contrário de praticamente todas as religiões do mundo. Bom, Atenção Plena na Ciência e na Medicina. Nós começamos a ver, no ocidente, de meditação, com os gregos, e com a René de Descartes, que começa o Pai da Filosofia Moderna, e Galileu, o Pai da Ciência, que o ocidente entrou numa divisão do mundo físico e do mundo interno espiritual. E começou a separação dos estudos. Então, o mundo físico foi para os cientistas, e o mundo interno espiritual foi para os filósofos e teólogos. Bom, aí nós entramos na psicologia ocidental. William James, com seu livro, Variedade de Experiência e Religioso, que tratou das experiências místicas. Aí o Sigmund Freud, da Escola Psicanalítica. Nós temos a psicologia comportamental, que é influenciada pelo comportamentalismo, já que o comportamento externo é facilmente observado. Então, nesse caso, a prática subjetiva, o dialogar para dentro, foi sendo abandonado. E entrou a psicologia cognitiva, por causa das limitações da psicologia comportamental. Aí vamos dar uma olhada no Oriente. Então, a meditação já era conhecida, 5 mil anos antes de Cristo, descrito na literatura que ainda encontramos, 3 mil anos antes de Cristo. Mas é no budismo que é mais bem elaborado, descrito. O budismo foi fundado pelos Shakyamuni Buda, que viveu uns 600 anos antes de Cristo, e ensinou, descreveu uns 40 tipos de meditação e de contemplação. E o principal é a atenção na respiração, que leva a um aquietamento da mente e a estados de absorção meditativa, chamados jhanas. É um dos práticos mais importantes de o sati, que é a plena atenção. Essa palavra bhavana, nós temos traduzido como meditação, mas na realidade significa cultivar, desenvolver, treinar a mente. E, para a psicologia budista, os pensamentos são meios, funções mentais da consciência, e a consciência é considerada um sentido semelhante aos outros 5 sentidos. Então, a consciência é considerada o sexto sentido. Aqui ao lado, eu tenho os ideogramas, onde nós chegamos no termo zen, que é a minha prática no budismo, que vem da palavra jhana, que é meditação, estado de absorção meditativa, que no chinês virou jhana e virou zen, no Japão. Bom, nós todos sofremos de um fator chamado fusão cognitiva. Nós nos identificamos com os pensamentos. E consideramos que eu que penso, em lugar de pensar, a minha mente está produzindo pensamentos, e eu posso ser observador. Então, quanto mais identificamos com os pensamentos, quanto mais eles controlam as vidas, e levando à ansiedade e à aflições. Então, o cultivo da mente facilita a desidentificação, e a manutenção da atenção no, aqui e agora. A atenção plena budista inclui também lembrança dos ensinamentos e da moralidade. Bom, como técnica do consultório, nós temos três tipos de práticas que são usadas nos consultórios. A atenção focada, que é de concentração, o chamado monitoramento aberto, que é a atenção plena propriamente dito, aberto para o que estiver acontecendo ao redor, e as práticas de bondade amorosa ou de compaixão, cultivo da compaixão. Bom, um figura muito importante é o John Kabat-Zinn. Ele que realmente deu início aos estudos científicos da meditação. Ele desenvolveu um programa chamado redução de estresse, baseado na atenção plena, que já passaram mais, só na universidade dele, já passaram mais de 20 mil pacientes, e se formou mais de mil instrutores, só na universidade dele. Tem os programas aqui no Brasil, e mais de 30 países. E a definição que ele deu para a atenção plena, a consciência que surge ao prestar atenção intencionalmente, no momento presente, sem julgamento. Bom, na neurociência, na década de 50, que realmente começou as pesquisas, citei as pesquisas japonesas, na década de 60, e na década de 90, com o desenvolvimento dos aparelhos de imagem por ressonância magnética, é que realmente aí dá uma explosão de interesse. Bom, aí a meditação leva a mudanças na estrutura, propriamente dito, do cérebro. Então, áreas como córtex engolado, hipocampo, junção temporar, tempo parietal, e o tronco encefalático, esses aumentam, ficam mais fortalecidos, ficam maiores, e a amígdala, e esse que é um ponto importante, fica menor. E a amígdala, bom, vou botar nessa, é o nosso botão de alarme, nosso botão de pânico. Então, ele sendo menor, ele fica menos sensível, então, se assusta menos, e se recupera mais facilmente. Bom, outros efeitos. Aumenta a capacidade do cérebro, de processar a informação. Até o envelhecimento pode ser retardado. É notável que muitos monges vinham a ter 100 anos, é uma coisa impressionante. e mesmo quando a pessoa não está meditando, a amígdala pode já ter ficado menor, ficar mais tranquila. e também a sensibilidade à dor vai se diminuir. A pessoa sente a dor, mas a reação emocional diminui. Aqui no Brasil, dois pesquisadores importantes, são Elisa Rosasa, que, graças, é uma grande amiga minha, e o Thiago Tato, também amido e bastante interessante. Então, tenho feito atividades com os dois. graças. Bom, críticas às pesquisas científicas. Ainda não existe um consenso sobre como vamos definir meditação. Porque só o Buddha ensinou 40 tipos. Aí se vai em outras tradições, mais ainda. Então, meditação é recitação de mantra, ou é sentar em, focando em respiração, ou é dança sufi. Então, tem muitos tipos. Só que, nas pesquisas, muitas vezes, não estava sendo bem definido que tipo de meditação estava sendo estudada. Tendência de fazer generalizações. Frequentemente, falta de rigor científico. suficiente. E também, falta de considerações por possíveis efeitos negativos da meditação para algumas pessoas. Na terapia, nas psicoterapias e psicanálise. Bom, inicialmente, infelizmente, acabou sendo tratado como uma patologia. Inicialmente, os próprios missionários jesuítos não entenderam a prática dos montes e budistas que encontraram no Japão, acharam que estavam praticando niilismo. então, nós temos um autor que veio depois do Freud, que, inclusive, que estávamos desenvolvendo um estado artificial de catatonia. e que, com o tempo, com o tempo, com o tempo chegar de demência esquizofrénico. Então, essas críticas realmente influenciaram negativo, de forma negativa, o pensamento posterior, durante um bom tempo. mas acontece que Freud, apesar de todas as boas intenções dele, e sinceridade como pesquisador, ele estava recebendo informações de segunda mão, traduções mal feitas lá na Europa, da época dele, e na correspondência que ele recebeu do Romain Roland, ele não entendeu o tal de sensação no oceano. E, sem consultar o Romain Roland, antes de escrever, ele escreveu que ele achava que era uma regressão patológica, o estado infantil de simbiose com a mãe. Bom, aí, William James afirmou essa psicologia, psicologia budista, é a psicologia que todas estarão estudando daqui a 25 anos. Bom, demorou mais do que 25 anos, mas estamos aí estudando. Aí, nós temos o D.T. Suzuki, que foi um divulgador japonês, do Zen, no Ocidente, foi uma figura muito importante, e desenvolveu diálogos bem interessantes com Eric Fromm, e com a Karen Horne, então, consequentemente, nós temos o livro Zen, Zen Budismo e a Psicanálise, além de outros. Bom, psicoterapia espacial e mindfulness, uma listona, vai no texto que está lá, eu não vou começar citando agora, mas usado para tratar transtorno do bode bipolar, estresse pós-traumático, obsessivo-compulsivo, além de outros. E nós temos a psicoterapia informada pela atenção plena, então, o terapeuta pratica, mas ela não usa um consultor. E terapia baseada na atenção plena, o terapeuta pratica, e ensina a prática para os seus pacientes. Bom, atenção plena e psicanálise. nós temos hoje em dia vários psicanalistas, autores, que são também praticantes budistas e escrevem. E o Eric Fromm deu instruções básicas sobre a prática em vários livros dele. A Arte de Amar e o livro Doter Alser. Doter Alser tem dois capítulos que falam de concentração ou de meditação. Bom, a escuta terapêutica. Então, o Freud fala da atenção sustituante. E nós encontramos exatamente isso na nossa prática. Isso é a atenção aberta, sem estar focando em um único lugar. Porque se foca em uma única coisa, você não está enxergando bem os outros. Então, a escuta terapêutica está muito dele, que está ouvindo abertamente. Bom, limitações e contraindicações. Ok. Se o paciente está praticando meditação, mas não está tendo orientação suficiente, prepara o suficiente. E, se tiver uma trauma grave, pode, de repente, entrar em contato. E isso pode, inclusive, levar a um estado um tanto psicótico. e também tem um risco de a pessoa se fixar nos estados de éxtase que existe também na meditação, tentando evitar seus traumas. e o problema da medusa de congelar. Outros riscos, entrar em estados dissociativos, entrar em crise depressiva e, geralmente, entrar em surdo. Então, é importante esses livros do Peter Levin, O Despertar do Tigre, Uma Voz Sem Palavra. São livros excelentes. Bom, há outras limitações e contraindicações. Self, o senso de identidade. Na psicoterapia, a maioria do tempo, está se trabalhando por fortalecer o ego e melhorar o senso de identidade. Enquanto que espiritualidade, que é levar a outra percepção do eu, como não separado, não permanente, e esse senso de eu como um fluxo da consciência, como uma coisa muito fluida. E, consequentemente, um meditador não preparado, ele pode tomar um baita susto se, de repente, ele percebe que não tem um eu palpável aí para achar. Mas, ao mesmo tempo, sim, o ego freudiano é extremamente necessário para funcionar aqui no mundo prático. Esse senso de identidade, nós temos que ter, mas temos que, também, na meditação profunda, saber o que é uma construção. Bom, nós temos, também, os chamados de experiências anômalas, emergência espiritual, alucinações não patológicas, as visões, as experiências de quase morto, experiências de saída do corpo, trânsito religioso, mediunidade, diagnóstico diferencial, é necessário. Porque, se você vai ter que diferenciar uma emergência espiritual, a pessoa, de repente, entra em contato com a sua essência, entra em êxtase, um êxtase que pode durar horas ou até três, quatro dias, e saber a diferença disto, que é emergência espiritual, emergir, pro do, do, surdo psicótico. E aí, dá muito mais pelo histórico da pessoa, tem os, os critérios para diagnosticar. Bom, existe um tal do spiritual bypass, que, tradução mais aproximada, vale o escape espiritual, no qual, as virtudes espirituais, acabam sendo mal interpretadas, para justificar, os comportamentos neuróticos. então, se eu não sei expressar raiva, eu frequento um grupo de espiritualidade que me elogio pela minha santa paciência, está reforçando a neurose em lugar de me ajudar a crescer. Bom, considerações finais. Hoje em dia, ainda está tendo uma obra sobre mindfulness, então, a meditação vem sendo apresentada como panaceio universal, mas não é, não cura tudo, apresentada como sendo para todos, mas não é, não é para todos, nem todos vão se beneficiar, e, como não teve contraindicações nenhuma, mas tem contraindicações. Também, outro problema, qualificação dos instrutores de mindfulness. Tem muitos que vão, muitas pessoas que vão fazer um cursinho de fim de semana e se metem para se botar como um instrutor de mindfulness. E não é assim. Treinamento sério, por exemplo, o Tato, o Tiago Tato, que estava lá antes, durante dois anos ficou viajando para a Inglaterra fazendo sua formação em mindfulness. Então, quer dizer, é um assunto sério, está lidando com a essência da pessoa, não somente com a cabeça, mas com a essência. Bom, recomendações de prática para o iniciante. Dez minutos, três vezes por dia. O risco com esses dez minutinhos é mínimo. Três vezes por semana dá uma boa medida. Aí, só com orientação e só com supervisão e gradativamente se pensa em aumentar esse tempo. Tem pessoas que já inventaram de sentar e fazer a meditação o dia inteiro. Na primeira vez entrou em surto psiquiótico e está internado até hoje. Isso lá em São Paulo que me relataram esse caso. Bom, pode acontecer mesmo nos dez minutos experiências místicas. então, o psicólogo vai ter que ter noções de como entender e, mais importante, saber para onde encaminhar para cuidar da espiritualidade. Vai ter que considerar se tem um histórico de trauma grave. Porque a meditação facilita a comunicação com o inconsciente. Por isso, eu chamei de iluminar o inconsciente. então, o terapeuta que vai usar a meditação no consultório, ele precisa saber ou já conhecer os sinais de dificuldade por parte da pessoa que está meditando e os sintomas iniciais do surto psicótico comparado e diferente dos sinais do tal de emergência espiritual. E, acompanhar e verificar constantemente a regularidade da prática também. porque, de repente, não está havendo um desenvolvimento que se espera no paciente e se descobre que não está fazendo a meditação. Bom, e um dos métodos didáticos que, para mim, mais demonstram o que acontece é que no nosso dia a dia estamos sendo jogados para cá, para lá, para cá, para lá, para os acontecimentos, mas, quando nos paramos e sentamos, toda essa agilicação vai se assentando, a nossa energia vai se acalmando e o que está lá dentro de cada um de nós é a paz. talvez vamos ter que passar pelo inconsciente pessoal, coletivo, como o Jung descreveu, mas esse passo está lá. Então, convido todos, realmente, a cultivar a prática. Se fosse outra atividade, estaria orientando uma prática, mas acho que aqui não é. tá bom? Então, muito obrigada por ter me ouvido e é isso que eu queria falar. Obrigada. Só dar uma pausa aqui e vai. Eu não apertei o azul. Não tem problema. Desculpa, talvez. Eu faço isso lá também. Foi a nossa dispersão inicial com os risos. então eu passo a palavra para o membro avaliador do teu trabalho final, por Salésio, para fazer apreciação e alguma pergunta se for pertinente. Eu sei assim da tua caminhada, da tua formação. Eu conheci, você me falou, fez formação no Japão, você é monja. Sim. Então, você falou com propriedade, eu acho que são duas coisas aqui que estamos colocando. Uma é a formação do monge, a parte espiritual, a meditação, como você mesmo colocou, isso não se dá em final de semana. É isso, é verdade. Uma coisa. Como também a formação psicanalítica não se dá em final de semana. Também. Ela precisa de uma formação, análise pessoal, supervisão clínica, atendimento a paciente, formular diagnóstico. se eu acho que daí sim poderia haver uma interlocução, uma comunicação, uma apropriação conceitual, seja lá, da teoria do budismo, do zen, como o Eric Fromm trabalhava com essa questão da psicanálise, os conceitos, da psicanálise humana, e o Eric Fromm junto a essas duas realidades é nessa epistimologia para trabalhar então energia psíquica. Ah, sim. São dois métodos que têm um interesse ambos de desenvolver ou de ajudar a recuperar a saúde psíquica da pessoa. Sim. Bom, eu vi todo o trabalho só assim, eu gostaria que assim na amiguaia indicatória e esclarecimento só, quando você coloca no último parágrafo, meus terapeutas, eu gostaria que você colocasse meus psicanalistas, porque nós, na verdade, não somos terapeutas. Sim. Isso não se confunde muito, viu? Sim. Terapeuta, cromoterapia, terapia de vidas passadas, sei lá, outro tipo de... Nós temos um nome específico, é psicanalista. Sim. Então, só mudar isso aí para vocês poderiam colocar. Sim, desculpa, Paulo. Não, desculpa, só isso, porque às vezes se confunde muito, eu tenho o maior respeito pelos terapeutas holísticos, mas é uma outra profissão. Aqui, na psicanálise, como ciência, o profissional da psicanálise ele é psicanalista. Sim. Nós não pudemos misturar, porque cada uma tem também um método, tem uma epistemologia, tem um referencial teórico, que vai sustentar essa prática clínica. e é que é interessante, mas dentro da ciência psicanalítica, então nós vamos ter que ir nos aterriscos. Bom, o que eu queria te dizer, que me parece tão bem, que é interessante, tanto o analisando, me parece, e o analista, nesse ambiente, onde ambos se propõem a dar uma atenção, a focar na experiência... ... ... ... ... ... ... Eu acredito que a respiração na psicanálise simbólica é como interagir com essa energia psíquica do analista. O olhar do analista, a afetividade do analista, essa energia psíquica, respirar esse ar, respirar essa sensação agradável, muitas vezes, de identificação com o analista, da transferência positiva, de elogiar, de querer bem, de querer dar presente para o analista, de querer estar junto do analista, que na transferência ele sabe, que é a mãe, sei lá, o pai, na transferência. Mas também, quando toca no trauma, quando toca na emoção, na ferida, aí vem aquilo que você falava, aí você vê a emoção da raiva. E na transferência, agora vem todo o processo de resistência, das defesas, porque agora eu vou reviver o que eu revivi na minha infância com meu pai e com a minha mãe. Agora eu não gosto de ti. Não tenho dinheiro para pagar você, não tenho mais tempo. Sabe por quê? Porque você não me amou. Sabe por quê? Porque você não me aceitou incondicionalmente como eu sou. você está vendo, você está me levando a ver coisas, a me dar conta de situações da minha infância que eu nunca gostaria de ter enxergado, ou de ver, ou de prestar uma atenção a isso, a focar a minha atenção misto, nesta emoção da raiva. Então, essa meditação, que é uma praxe, um investimento de energia psíquica, tentando entender, tentando se compreender através da atenção do psicanalista, através da interpretação, a me levar a entrar em contato com essa sombra, com essa máscara, com esse lado superficial, como bem que você colocou, com o falso selfie. Então, fazer análise não é outra coisa senão meditar. E com um a um, porque o desvio, toda vez, o analista leva o paciente ao encontro do trauma, ao encontro daqueles abusos, seja físico, emocional, sexual, desta ferida, inicia-se um processo todo de resistência, de abandono da análise. Todos fazem isso, todos, sem exceção. E muitos, e muitos com raiva. Quando o analista, quando o analista, desapercebidamente, não tem essa atenção plena, porque ele também tem que fazer sua análise, porque, de repente, ele vai, essa fluidez da energia psíquica que circula no ambiente, ele é atravessado, ele é atravessado por essa interação energética, dessa energia psíquica, de ambos analisando, e analista. Posso te contar um segredo? É a mesma coisa no Zen. Tem aluno que sai chutando o pau de... Esse confronto com o ego é difícil. Então, você falava na questão dessa respiração. E aí, depois, você entrou bem no início do trabalho, e eu concordo plenamente, que, talvez, no futuro, o seu trabalho está muito bem escrito, muito bem feito. É um início, uma caminhada, mas você tem uma qualidade, você é estudiosa, você já teve no exterior, teve no Japão, fez a formação, já teve nos Estados Unidos, você já fez uma caminhada intelectual, de conhecimento, de estudos, que convalidam você chegar nesse momento de ser extremamente criativa e produtiva, nesse sentido. Você é uma pessoa, eu conheço a história, assim por que você passou, você é uma pessoa que transcendeu todas as expectativas possíveis de não ser, e lutou com o amor à vida. Então, você viu filia, e mais, você não só lutou por você, e desenvolveu uma amorosidade pelo teu eu psíquico, meditando e tentando se entender e se compreender, mas de distribuir, e socializar, e de levar esse amor biófilo a outros seres humanos. Ou seja, você foi além, porque geralmente, as pessoas são muito egoístas, as pessoas estão muito interessadas em si, entende? Elas estão muito preocupadas é consigo. Por isso que o grande problema hoje da humanidade, a gente está percebendo, é o problema da gratidão. E quem tem complexo de inferioridade, tem que fazer uma grande meditação. Porque todas as pessoas que têm complexo de inferioridade, tendem a agredir, a desprezar quem lhe ama. Alf Adler, que desenvolveu essa teoria e foi discípulo de Freud. Todas as pessoas que foram agredidas na infância e faltou, Cacarga trabalha na tese doutorado dela sobre a segurança ontológica, a segurança emocional. Se essa falha existiu, a probabilidade grande de 80% desse problema é psicótico. Porque ficou a falha, ficou um buraco negro. Se você olhar no universo, existe um buraco negro. Então, por mais que você dê atenção, por mais que você dê afeto, carinho, compaixão, bondade, a pessoa, ela tem uma dificuldade de aceitar, de colher esse fruto, de beber nessa fonte, porque ela se acha que não é digna. Então, ela tem que cumprir o seu papel. Agredir, menosprezar, enfrentar o psicótico, quem lhe dá amor. Por isso que é difícil. por isso que a doença impede a vivência do amor. Não só o amor entre um casal, mas o amor entre colegas, psicanalista, o amor numa empresa. E se existe esse prejuízo, ou seja, essa atenção, que é uma concentração de energia investida de um poder de recuperar a capacidade de amar. Por isso, tem que saber fazer um diagnóstico, como você bem colocou, porque você já pensou levar uma pessoa num estado de trânsito. Porque você pode, não é só, você pode levar a pessoa inteiro, por exemplo, pela hipnose, sugestionando a pessoa. Você trabalhou bem a questão de sentido da hipnose, trabalha bem isso, em estados profundos de letargia, estado de catalepsia profunda, a pessoa pode se desenvolver uma psicose. Ele pode alucinar. Quantos líderes religiosos alucinaram? Quantas centenas, milhões de pessoas estavam sob a orientação de um religioso doente, esquizofrênico, louco, psicótico? Aquele caso na guiana francesa que houve, aquele pastor, que ele se mata e mais de 3 mil pessoas também se matam e tomam um veneno com ele. Em nome de Deus, em nome da meditação, em nome do transcendental, se provoca a morte. Como você falou de pessoas, ou seja, nesse delírio psicótico de que eu agora sou profeta e recebi uma mensagem divina e que agora eu vou recuperar a humanidade. Então, agora, por favor, não me chamar de fulano, me chamem de profeta. Porque agora eu tenho uma missão. E como as ovelhas precisam de um pastor, e o rebanho está perdido, tem que ter um pastor. tem que ter alguém. Agora, se essa pessoa tem sanidade, é uma coisa. E se ela não tem? E se está comprometido? Às vezes, são centenas, milhares de pessoas que estão na mão dessas pessoas. Então, eu acho que essa é a grande meditação a ser feita quando você coloca lá um questionamento sobre a formação dos monges, da preparação que tem que ter uma seriedade nessa questão espiritual também. E eu acho que você prestou atenção, essa atenção plena, esses monges fizeram análise, entraram na sua infância, trabalharam a relação, os processos de identificação, os abusos, as raivas, os medos, e é interessante, porque me parece que nesse estado meditativo de meditação, que é uma ação da energia psíquica colocada em movimento para acessar e para dialogar com emoções, e se a pessoa fechar os olhos e entrar aqui, como você não é lá, nessa quietude, nessa atenção plena, não é? Provavelmente vai entrar em contato com alguma recordação, com alguma lembrança, e vocês sabem que é atrás de uma lembrança, atrás de uma recordação, sempre vai existir uma emoção. E nós vamos parar na psicanálise. E aí nós vamos ter que entrar com a psicanálise. E aí nós vamos ter que elaborar, confrontar, esclarecer, nesse processo analítico, a uma nova interpretação sobre essa experiência emocional. Nós vamos parar lá. Vamos meditar, Nós vamos chegar em que estado? Nós vamos confrontar que tipo de imagem, de recordação, nós vamos falar para a monja, eu que sou discípulo. E aí nós vamos falar da subjetividade. E aí nós vamos falar de emoções, de pulsões. E aí entra a psicanálise. E aí vai entrar a psicanálise. E eu acho que daí, daí, aí, vai ser necessário mesmo marcar sessões analíticas, sessões semanais, para meditar sobre a neurose, para curar a neurose. Então, me parece que esses dois, esses dois métodos, essas duas propostas, elas realmente, aí eu acredito, que essas pessoas, depois, elas saem de lá com sanidade vital. Nesses dois processos. Bom, claro, eu notei muita coisa aqui, teria para falar, mas, né, o meu tempo aqui é restrito. Mas, quando você falava do cérebro, nós sabemos que nós temos dois cérebros. O cérebro do cortex cerebral, a massa cinzenta, que é todo o arcabouço cultural de centenas de anos, milhares de anos, de milhões de anos, dos nossos ancestrais. Onde você fala do inconsciente coletivo. E nós também, aí você falou lá da amígdala, aí você falou do hipotálamo, aí você falou do hipocampo, aí você vai falar do que? Do sistema lírico, reptiliano. Aí você está falando, dizendo assim, nós humanos temos a ancestralidade, temos uma origem da barbárie. E aí vem as emoções do poder, da ambição, da violência, da agressão que o urso tem, que o leão tem, que os animais têm. Essa herança filogenética e ontogenética está nos recônditos da nossa mente inconsciente. Por isso que você colocou muito bem como iluminar essa escuridão. Como chegar nessa escuridão sem um flash de luz? Sem consciência. porque o que é estar consciente? Estar consciente é desenvolver uma capacidade de percepção, como você coloca, em alguns casos até, de percepção extrasensorial, que aí nós estaríamos entrando na questão da parapsicologia, que é outra ciência. E aí nós, psicanálise, estamos vendo que o tema mesmo na ciência é transdisciplinar. de só psicanálise ou só a espiritualidade, a questão da atenção plena ou da meditação, ou só a questão da neurociência no estudo do cérebro, dos neurônios, não vai dar conta. Então, em algum momento nós vamos ter que ver essa questão transdisciplinar. Ir além da disciplina e juntar as ciências nesta complexidade que eu sei, para entender e compreender esta questão multidimensional e complexa, que é a reação do ser psicótico, do esquizofrênico, do neurótico, obsessivo, da psicopatologia, de como ela se constitui desta realidade. Desta realidade. Por isso, quero te parabenizar, você como monja, porque você, em algum momento, teve uma atitude de sanidade, de procurar conhecimento, de ter a humildade, a simplicidade de se tratar, me parece aqui, a Isabel, que é uma psicanalista, de ser humilde, de ser simples e de você se permitir ser amada, desejada e reconhecida por um psicanalista. Porque, nesta relação analítica, existe esse apreço pelo desenvolvimento desta compaixão de se comprazer por tudo aquilo que tem de melhor dentro de você. e você se permite fazer essa experiência de amor afetivo com um psicanalista. Então, da minha parte, assim, você falou do rigor científico, claro, existem outras dimensões, outros métodos, existem outras, que eu não vou me ater aqui, e hoje é um grande debate sobre isso, mas talvez no futuro você possa desenvolver um novo estudo, mais profundidade, e aí entra a comprovação científica, que não é o caso aqui. mas no futuro você pode desenvolver uma outra metodologia. Muito obrigado e agradecido. Depois eu só, no final, uma pergunta que você vai responder, que eu gostaria de responder. Como é que foi a sua experiência com a psicanálise? O que é que ela agregou para você nessa tua trajetória? Mas eu, depois você responde, vou dar a resposta aí pra... no final você responde. Passamos a palavra, então, para a Isabel. Obrigada pelas considerações. Bom dia, a apresentação foi muito boa, fiquei muito contente, muito surpresa até da tua preparação, da tua tranquilidade, da forma como tu expressou, de uma forma clara. Todo o trabalho, ele está bem organizado, e você colocou aqui numa sequência, buscando a história, aonde que, desde o antigo, o histórico, na linha e tempo, aonde foi sendo mais trabalhado, aprofundado, as críticas, falou do budismo, falou da medicina, tem um tema aqui que você coloca na página 29, atenção plena na ciência, na medicina, que daí você entra ali, também depois de falar da parte do budismo, você entra no cérebro, aonde hoje a medicina, através de comprovantes de exames, já se estuda isso, a importância que tem este pensamento, essa energia positiva para as pessoas doentes. Então, não só o doente, mas quem emana essa energia também para pessoas doentes que estão em estudo bastante cedo, né? Então, dentro da medicina atual, tem também esse conteúdo que você se refere aqui. Você, na sequência, que também fala do budismo, fala do, dos psicanalistas, né? Acho que fez, assim, quem mais se aproxima, né? É que Fronck faz menções, ele escreve nos livros. Você se refere também a Karen Horne, a Bion, se refere a Jung, como praticantes, e que não entra muito na nossa formação, a não ser a atenção plena, nesta visão da atenção plena, como o Dr. Salles descobriu, mas que está interligado nessa interdisciplinaridade, dá para se perceber essa intenção de buscar esse entrelaçamento entre as ciências, né? É importante também quando você fala do conhecimento, né? O Dr. Salles também reforça agora, a importância do conhecimento que a pessoa vai, que precisa ter para quem vai trabalhar, né? Como você disse, precisa ter uma formação, precisa ter um conhecimento, ou seja, o monge, seja, o psicanalista, ou seja, outra pessoa que vá se utilizar dessa técnica, desse método, como, para não haver, então, os perigos que você apresentou aqui, né? Então, isso na formação do psicanalista, também se busca essa formação como psicanalista, com a mesma intenção, né? De que este profissional seja bem preparado, entenda, conheça, para que ele possa fazer o seu trabalho de psicanalista, né? e, então, está muito bem a apresentação em si bem apresentada, né? Com as ilustrações, né? Então, esses temas, também, você já participou, junto com a turma 15, de uma publicação, né? Um artigo, um livro que a turma 15 lançou, então, já tem um trabalho, aqui já é uma continuidade, e, pela pedida que eu torço a lésio, vamos ainda aprofundar esses temas, né? É o caminho que vai levando. Mas eu, então, como tua analista, também, como participei da tua caminhada, né? É uma grande alegria poder conhecer essas diferentes culturas, né? Porque você viaja pelo mundo e tem vários conhecimentos, né? Tem, inclusive, de moradias, né? Americanas, Japão, Alemanha, Brasil, então, existe uma diversidade de culturas e que, durante a formação, né? Isso também teve que ter uma organização, me parece, assim, para ti e que você venceu, né? Através desse período aqui de crescimento e que hoje você está, assim, radiando, feliz. Muitas coisas na tua vida se modificam, muitas coisas na tua vida evoluem, né? E você, então, está hoje indo para a finalização da tua formação em psicanálise humanista. Então, você está aqui, não dentro do budismo, sim dentro da psicanálise, chegando ao final da, né? Fazendo ainda a conclusão final da tua formação, da tua profissão em psicanálise. você vai ser, então, você não vai ser a monja psicanalista, você vai ser a cat psicanálise humanista, psicanalista, né? Então, aqui, essa identidade, e nós sempre trabalhamos, né? Para que você pudesse se sentir, se encaixar nesta nova ciência que é a psicanálise. então, eu gostaria que você fale um pouco da sua experiência, então, entrando na pergunta do Dr. Salés, talvez depois ele possa comentar, mas como foi para ti, assim, viver esta experiência, buscando conhecimento, buscando análise do autoconhecimento, e buscando também a experiência prática, né? Que diferencia da sua prática a experiência prática, fazendo o estágio supervisionado. Então, esta foi, dentro desse período, como você consegue, como você descreve para nós essa tua experiência. Tá. Você quer falar primeiro, antes que eu tentar responder? Pode falar. Bom, você mencionou o aspecto paranormal, né? Então, desde que eu me lembro, eu sempre enxergava alguma coisa a mais nas pessoas, coisas assim, e como monge, eu ficava uma limitação, o que eu podia falar, o que eu podia mexer, e isso era frustrante para mim. E desde a época de faculdade, sim, eu me apassionei pela psicologia, meu primeiro livro foi um livro de Alfred Adler, então, que já estava puxando a tendência para o humanista. na faculdade, eu briguei com Freud, por causa de certas posturas dele, mas eu estava apaixonada, mas não tinha como coordenar as coisas. Para mim, o Zen e as minhas funções como monja e a psicanálise humanista e as funções como analista se complementam muito bem. Agora, o interessante é que nenhuma das minhas pacientes pratica meditação. Nenhum! em muitas épocas, não, no momento, tem uma sim e ela tem que trabalhar isso para ela fazer menos. Mas, para mim, está sendo... o Zen trabalha muito com a intuição. apesar do fato de que os mestres escrevem muitos livros e tem a faculdade da nossa tradição, tem duas faculdades lá no Japão, com doutorados e tudo, tem um estudo, mas, ao mesmo tempo, ele favorece o sentar em silêncio e ouvir a voz interna, vamos dizer. e é como se fosse que com os dois eu estou integrando e completando, porque só como monja eu ficava faltando, mas, ao mesmo tempo, eu acho que só como psicanalista, para mim, estaria faltando também. a minha tendência seria justamente para as análises transcendentais de ter o espaço, eu acabo fazendo, de ter o espaço, de falar um pouco dependendo do paciente. eu tenho uma paciente agora que realmente parte, tem que, para abrir o caminho com ela, eu estou tendo que aceitar a linguagem dela, eu quero muito falar em termos de...